Jé Gordeu Jé Gordeu Jé Gordeu Jé Gordeu não quis cá Jé Gordeu Não quis cá Prabu cá pavannam Jé Gordeu Jé Gordeu Jé Gordeu Jé Gordeu Jé Gordeu Mãe raha pukar, pukar, mehar karre khudra Mãe raha pukar, pukar, mehar karre khudra Mohni de jai bhakti dhama, kaladokh vahutriya E aí E aí E aí E aí Sit? É E aí Varaça o gha-ta-ya-par, Varaça o gha-ta-ya-par, Varaça o gha-ta-ya-par, Varaça o gha-ta-ya-par, Surat-te-bhe-gay-a-meer-sidhar, × fel-va-ti-te-bhe-a-cop, Elezurata o gha-ta-can, Leveça o gha-ta-can, 주� esquiza-an- pond- tar, Serrata o gha-ta-ran, Asila o gha-ta-can, Sh pobreza o gha-ta-can, Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-pa-da-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-pa-da-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-pa-da-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-pa-da-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-pa-da-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-da-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-a-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-pa-da-au. Mdubani-kalua-palar-gáon-kára, Tum-mer-e-gar-a-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-pa-da-au. Méni-sha-dham-na-kára, Tum-mer-e-gar-pa-da-au-ha. O que é que é que é que é? onde a pessoa se passando por esse trabalho, a pessoa está colocando dentro, a pessoa está vimos ou ouvindo assim, a pessoa está colocando em cima, a pessoa se permanecerá, a pessoa está colocando o corpo, a pessoa está colocando. Quando o Senhor é ampliado por Deus, de que as pessoas que estão indo ao mundo, quando há uma igreja, eles estão se torcendo a vida e eles estão chegando terem que, primeiro, dizemos que, para a gente, você senta que, você não faz por isso, mas não tem desculpas. O verdade é isso, o que as desculpas, o que você quer que você tenha Obrigado. para o trabalho a gente não vê isso de bom, eles dizem errado, eles dão o motivo para o valor da lei, o governo se vê o que o governo se vê o que ele faz o que ele faz o que ele faz o que ele faz, ele faz o que ele faz. Eles precisam ir embora, precisam comer comer, precisam ofertar o seu corpo, Amém. como crescer, como crescer, como crescer, como crescer, como crescer, como crescer, os conhecimentos de todas essas coisas, quando a sarsangha se recebeu, então, você pode entender isso. Você pode ser gostoso. Você pode ser gostoso. Você pode ser gostoso. Meu irmão, meu irmão, estava muito gostoso. No terceiro ano, com o rei de Deus com o rei de Deus com o rei de Deus ando ando e foi tão forte que o rei é o rei que o rei o rei o rei do rei o rei mas não se sentou E também Dê também Dê também Ele o que quer corresponde Dê também Os jovens Os irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos que eles estão fazendo o que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, então isso tudo é que eles estão entendendo. Todos os homens estão em uma mãe, todos os homens, todos os homens, eles dizem que isso é muito grande, O que é o que é o que é o que é? que o nosso irmão é o irmão e se descanso, e o irmão está com o irmão, se ele quer dizer, então ele vai com o irmão. E o irmão, ele vai sentar a mão do queijo, se entender, ele vai com isso, e ele vai com o irmão do queijo. Ele vai com ele. Mas onde veio? Não veio. e que é dhar me é quebratnema e que é bachanman pat pat prema pati que pehar que alava pati que cheharé que alava anho kisíka chehará até que não tinha dêxate tia quitana unco satáya sãmjháya quitana lalach díyá Rahon de Sita jí que é bar bilok memora é bar meditar pun dek lo e que tinder od que é bar bar Chris lalacha car 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 se liga aquecer em olhos de cima de um lado, quando falava que em um lado, não se olhava de um lado, não se olhava de um lado. Então, você pode entender que quando eles eram assim, eles eram de um tempo, de um tempo 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 de um tempo. Mães e Dias para não precisar de Deus, mas o Deus não deixou de Deus, disse que o Senhor não deixou de Deus, até que o Senhor não deixou de Deus, o Deus é muito grande, o Deus não precisa de Deus, o Senhor não deixou 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 de Deus, mas o Senhor não deixou de Deus, o Senhor não deixou de Deus, e assim eu disse que o Senhor Jesus tem muito gostoso mas ele permanecer no céu que nós não nos darmos um que não nos darmos um qual é que o Senhor eu estou falando que ele está que ele dá um pouco a terra mas quando ele não conhece então ele tem o Maha Bárat mas quando ele está fazendo ele não deixou E aí O que é o que é? o que o que o que o que o rôo臣 pular uma grande perfeita o que o que o rôno fica ao lado do que o que morri porque 11 horas do um dia que ela vai para comer ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai então não é não é não é é não é E aí 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 se inscreva no canal e de inscreva-se no canal e ative o sininho. isso não é possível ver. Vocêża sua impura para ver tudo um pouco. Tudo deve estar vendo. à moda-comprosad a malha. Você tem que olhar para a malha. Você tem que ter mortis. Você tem que ter medo do purple do corpo. Você tem que ter importar. não precisa de lembrar, você precisa de lembrar. O homem está sentado, quando você diz uma espécieira, ele tem uma espécieira que ele não vai ver. A pessoa não vai ter um homem que vai ter um homem. Ele vai ter tudo. Eu não vou dizer nada, mas ninguém vai ter tudo. Por que? Porque ele tem descer, não vai ter, ele vai morrer, ele vai ter a vida, tudo vai ter tudo. mas os filhos, os filhos, os filhos ou os filhos, eles mudam em frente ao lado, eles mudam a caminho. Então, eles precisam acabar com os filhos, eles precisam acabar com os meus filhos, eles precisam acabar com os filhos. Então, não tem necessidade de descanso. Veja, os dias e os dias, eles estão acabando com os filhos, eles estão acabando com os filhos, e aí trazendo vocês, já recebe uma espécie de descanso. Crescimento, quando descanso se derrubo, depois de descanso. Então, withdraw, ele vai fazer isso, ele vai chegar em casa. Ele vai acabar com o morro. Eu não me perdi. Então, você vai permanecer. Você vai permanecer. Você vai permanecer e a paz. Ele vai permanecer a vida. A vida vai permanecer o coração. o que eu vou comer que eu o que eu quero comer né o que eu estou aqui uma vida um dia eu vou comer que eu vou comer que eu vou comer que eu entregar porque eu vou comer e comer eu vou comer melhor né que que vai ficar ali em casa com o coração e fica no coração é o que eu vou comer muito tempo do que eu venho com você é o seu trabalho, até que você faça o seu trabalho. Lembre-se também, os dias e os dias que estão chegando, são as mãos que estão acabando e acabando. A vida muda, a vida muda, se lembre-se de acordo com isso que a vida está acabando. Outra coisa é a questão. Você já falou isso? O que é a questão? A morte é a morte. A morte é a morte. Olha, quantos pessoas são? Deus, ele estava morto de verdade em paz, Deus, Deus, o Deus, é a remasteranda, Heulyja eotomia oraba do que permanência, Deus, 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 aos altos, Deus, 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 Deus... O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 they have told us that they have started our business. These are our aviaparic gurus or other gurus, which here is our gurus. if there is any guru, you can talk through a way of exposing us. Mas quando alguém me dizer que você vai dentro do Piano, seu corpo, você vai manter a dama, suas mãos, suas pensamentos, seu coração, milhões de pensamentos, você vai dizer que você irá com o seu corpo. Então o que você vai dizer que está acontecendo? Que o primeiro passo que você vai dizer a dama a gianna. Então, quem diz o que tem, o que o primeiro passo é gianna? mas é o seguinte indignado também a pergunta também você quer dizer que oадam a mim um pedido ela precisa de um pedido que todo mundo não conseguiu e não conseguiu que ele não conseguiu então Kabeir Bachar suma falou que a gente não fazia você não recebe um pedido você não recebe um pedido um pedido tem um pedido com pedido uma pedido está no pedido das pessoas que estão e o pedido o pedido tem que fica eu não deve ficar porque tem Então Cho que se diga a alguém, mas o qual a se conhecimento tem nada menos vezes, ele vai te contar. A forma de estudar 5 termos que o Master Ji diz que os filhos então, se você estudar para fazer engenhar ou médico, como ele vai ter feito? Quem diz que faça 12 termos para o meu filho, como ele vai ter feito? Agora, você vai fazer as pessoas que a sua neta ou a sua neta. E aí o que eles dizem que eles estão mas os que eles são que eles estão com 60 pessoas até onde o que eles estão até o que o povo está chegando eles não se cairam não se cairam para irmos para o mundo não se cairam para irmos e quando eles estão chegando eles estão dizendo que eles estão indo eles passam a caminho eles passam a caminho e chegando ao manjil, eles são todos os Guros. Na época da primeira vez, os Guros também. O que Deus o Guros também foi o Guros, o que Deus o Guros também foi o Guros. Todos os Guros foram o Guros. O Guros também moram antes. Os Guros também moram na forma de ser. Mas os Guros também moram ao Guros. Eles não tinham chegado antes dos homens. Quando os homens foram mais fortes, quando os homens foram mais fortes, quando os homens foram mortos, eles foram mortos. Então, eles foram mortos em mortos. Quando eles foram mortos, eles foram mortos até os homens. Quando eles foram mortos, eles foram mortos. Porque eles foram mortos, eles não gostam de conhecer. Vocês não sabem nada, ou seja, ou seja, eles foram mortos. Então, eles foram mortos. 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 Agora, vocês acham que os homens foram mortos. Ou que os homens foram mortos, eles foram mortos. Então, eles não gostam disso. eles foram mortos, quando eles foram mortos, eles foram mortos. Então, eles foram mortos. Quem conseguiu bliver mortos, eles foram mortos. Eles foram mortos. em se que ele sofreu, e que ele sofreu, e que ele sofreu, 2020. E quando ele sofreu, ele sofreu. Então, ele diz que ele se deve perdendo um atrito, e o sofreu, e o sofreu, o sofreu, e o sofreu, ele se vai derrindo, então, eles dizem que, irmãos, quando ele se torne, então ele se deve mentor e maken, não era de absurtido, você fará uma perda e não derruba, você fará um bode, você fará um vivo e irá e a mulher diz, que o homem não derruba, o homem está o medo, o homem está o medo, ele não derruba, Então, ele diz que ninguém não se faz, ele se faz, ele se faz. Quando ele se derrubou, ele se derrubou. Derrubou, eles dizem que ele se derrubou. Por isso, ele deixou o nome deen-bandhu, deen-nath, mas o povo disse que ele disse que ele era desagradável, então, veja as coisas do que o povo de si. O povo de si, o povo de si, o povo de si. O que é o que é o que é o que é? a quem ganhou o que foi nascido? quem ganhou o que foi nascido? então, compre a qual eles ativados, quem ganhou o que foi nascido? Nanak sahabu Nanak sahabu, que no mundo tem que chegaram, todos os ativados, há muito doceiros, mas o ativados no mundo, o que foram nas novas, então, compre a qual que é um coração que se conhece, se conhece o que se conhece, mas se tornando em casa, mas as pessoas diferentes, as pessoas em que se acionam, elas se acionam para chegar e levando a sua alma, e ativem para o que se acionam, então eles nos acionam. oito se é oito que você dê-lo e você se preparou a primeira vez o corpo se tornou agora você deixou o corpo ou eles se acham se perguntam que agora você não está fazendo o corpo não está fazendo o que você quer fazer então oito se torna ou se acham de mim ou se acham de mim Então eles não deixam em seu trabalho. Depois de chegar lá, eles entendem tudo. Eles entendem tudo. Eles entendem tudo. Eles entendem tudo. Quem é esse tipo de vida? Quem é esse tipo? Nannak-sahab. Nannak-sahab deu uma vez. Eles entendem tudo. Os primeiros que estão entendendo. Eles entendem tudo. Eles entendem tudo. E o dontos são os professores, eles entendem tudo. Eles entendem tudo. Os santos, os obrigadores, se tornam tudo a vida. O seu lugar, eles não se tornam a descanso. Olha, o que vai acontecer com o que, se a descanso, E aí o que é isso? É isso? É isso? É isso? Essa é isso? Se a pessoa não chega, então, a morte vai vir. A morte vai vir. A morte vai vir. Então, a morte não vai vir. A morte vai vir. A gente vai vir. E se não ir para um ponto de outro lugar, tudo em que todos conseguem chegar. por isso é que o que há sabão foi por esse suposto isso чивam-se como se reclamaram Bacchim se as geras mudanças Félixas mudanças se mudanças mas mudanças Héliocaptas tem o carro Amados O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 e não me sozinha não me encerra, não me encerra, eles me encerram de conhecimento, como eles passam hoje em dia, nós nos ensinamos, em relação ao plano de Ram, ao plano de Krishna, se vocês falam, eles me deixam, para que conhecerem, eles me deixam de cair, eles não conseguem entenderem, eles não conseguem entenderem, quando eles começam a fazer, quando eles começam a fazer, eles se acham que eles sejam se faz o que você faz o que você faz. Os meus padres conhecimentos vezes agora, vocês entendam que, quando ele deixou o corpo, ele deixou de perdido aquele lugar, para aqueles que os seus irmãos que o Senhor Jesus pensou, para Ele deixou deixado aquele lugar. Ele deve deixá-se. Se derrindo a vida no lugar, o Senhor quer receber o nome de Deus, deve-se deixá-se a chance. Quando o trabalho se tornou, se tornou o poder de todos os lugares, o poder de todos os lugares se tornou. Depois de ir lá, 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 depois de ir lá. Entendeu? Então, o que é isso? Há que Deus que Há que Deus que Tiverá e Crius Então, você pode entender que quando ele está vivendo no corpo, então, você pode entender que você pode dizer algo e dizer algo. Mas, depois de continuar, você pode manter tudo. Mas, você pode entender isso. Então, você pode entender isso. Você pode entender, como o Guru Mahara disse a questão de atenção, e se você pode entender. Agora, você pode entender e ver a forma de Deus, você vai dar a Deus e você poderá ter confiança. Não tem confiança em todo o mundo. Isso é falado antes do Rani Indumati. Rani Indumati, ele foi levado à nama, Sandal leia, veja e viu que o Sachkand foi, ou veja que tudo está acontecendo. Então ele me falou que nos contaram a paz. Eu sou tudo, então não sei de mim, então eu não preciso fazer muito isso, todos eles disseram isso, não me lembro de você. Por isso eu te ensinou o caminho, ao passo a passo, me ajudando, que você, todos os lugares, onde eu estava, eu encontrei para você, e eu lhe disse a luz para você, então você foi confiança. O que é o que você quer dizer, que você, o que é o nome do Senhor, não é necessário colocar a foto, não precisa de colocar a foto. A foto é assim que se colocou, que se lembre do Senhor, sem não deixar de deixar ele, primeiro, se lembre do Senhor, todos os outros, são as pessoas que são, são as pessoas que são as pessoas que são, então, a foto é colocado. Quando se lembrar, não se lembrar do Senhor, não se lembrar do Senhor, então, se lembrar, mas, quando se lembrar, se lembrar do Senhor, então, a palavra de Deus vai se lembrar, que tudo isso vai ser, e se lembrar do Senhor, e também a vida, então, nós temos, então, nós podemos levar nós, e nós podemos chegar a nossa parte, e a palavra de Deus vai ser, e depois, você vai ter uma criança e uma criança, e uma criança e uma criança, você vai ter feito para o marcar e morto e morto, você vai ter feito para o marcar, então você vai ter isso aí. Depois de ir embora, você vai ter uma ação para o marcar, que antes estava, vai ter muitas razões. E então você não precisa colocar a foto, ainda não se fornecer, e também não se fornecer a mão, e também se fornecer a mão e fazer a Deus do que o que você está colocando. Então, esse é o que você está colocando. Este é o que você está colocando. O que eles nos dão a vida? Mas todos os que estão a vida, eles nos dão a vida. o que eles não dão a vida, eles não chegam a vida, o que eles não dão a vida? O que ele não deu a vida? Agora eles não vão vir ao mundo da tristeza. Porque, nesse momento, todos estão a tristeza. Não há uma tristeza, Não há paz. com as coisas santina raia com as santina pújipati que oi nina e há boas de partes que eu tenho um a pessoa que eu não tenho nome de mim a pessoa que eu tenho nome de mim eu te amo com a pena eu 먹을 dano você morá em dormir com a raça do marilyn com a raça do marilyn eu te amo mas quem a gente sabe de mim a para sejam eles não Onde não o rosa O que é o que é o que é? Uma coisa que se senta, não vem de novo, também não vem de novo. Uma pessoa não dorme no night, é difícil, ele se sentou em casa toda, quando ele tinha sido 3 dias, ele tinha certeza que o pai não dorme no night, ele levou a doctor, ele disse que o que aconteceu com ela? Ele levou a manhã, ele disse que não dorme, O que é que é que é que é que é que é? não é um problema com a dor de violão. Não tem nada significado com essa dor de violão. Onde está em 10 ou 20 mil rupos, ele só está a ajuda. Ele não está a dor de violão. E como estão perguntando, ele não está a dizer. Ele não está a dizer onde ele vai. Ele disse que, ok, vamos lá em casa, vamos lá em um barter, o dor de violão. Nós vamos abrir a casa, vamos nos dar uma casa. para no tempo. Estou em casa de dinheiro. Estou em casa de dinheiro. E assim est Marcara. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Exceptei, Estou em casa. Não tem nada. Estou em casa. A doctor, Daquela pessoa falou assim, ''Sobre o golinho'' O que o golinho, porque as pessoas vão se sentar, eles vão se sentar, mas eles não conseguem chegar. Eles vão se sentar. E esse tipo, a 3 golinho muito mais. Overdose. Agora, você pode entender que eles não estão percebendo, que a dor é. Eu vou explicar isso em uma luta, que eu vou contar. ditos, poxias, poxa, dos impugnais de sangue à imansados, que cada pessoa que está nравida, qual também somos os cunhários, mas cuantos já estavam usando mama de sangue. Dia de sangue phone medir insan policial de machinha dos yet appelados, 08 08 08 08 08 08 0 E eles disseram que nós vamos falar com eles. Eles disseram que eles saíram. Eles disseram que eu venho em todos os lugares. Eu venho em casa. Eu venho em casa. Eu venho de casa. É muito difícil. Agora você diz o que eles precisam fazer. Então, diga que todos eles estão desculpados. Todos estão desculpados. Então, se disseram que você quer ver com Deus, quer ver com Deus, o que você quer ver com Deus. Mas eles disseram que Deus vai viver com você. Mas eles não conseguem comer. Então, algumas pessoas, os animais, os animais, os animais, os animais, eles disseram que Deus não precisamos. Eles não precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. E algumas pessoas disseram que, irmãos, que, 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 a gente vai conseguir assim, se largamos, ainda nós estamos vivos com a idade, todos nós vivemos com a idade, todos nós vivemos com a idade. Então, isso é preciso também, e para viver com os seus corações, para viver com os dois-vos descanso de descanso de descanso, para viver com a dor de descanso de descanso, para viver com os dois-vos, para viver com os seus alunos, é preciso fazer o seu corpo, é preciso chegar ao seu clima, Então, veja, que as pessoas me ajudaram, O que as pessoas que trabalhamam, é o mesmo trabalho. Eu vou fazer também. Eu não fiz nenhum trabalho. Se eu fizer o mesmo trabalho, se eu fizer o mesmo trabalho, então, ainda não vai ter necessário. Agora, você pode entender que um momento foi assim, que o que alguém fazia, ele fazia completamente. Um momento foi assim, de records. eles estavam fazendo alguma coisa. Eles estavam fazendo alguma coisa. a última hora, eles estavam fazendo alguma coisa, eles estavam em folgada. Eles estavam desenhando para o que a gente Eles estavam fazendo isso. Agora, então, Então, se eu chegaria, você não precisa fazer tudo isso, mas não é o tempo que vem, não é o tempo que vem, é o trabalho que acontece no chuteque, não é o trabalho que acontece no chuteque. Como você está indo para as mãos, ou seja, não é o bicho, ou seja, não é o bicho, não é o bicho que vem, não é o bicho que vem antes, todos que vem, as mãos estavam indo para fazer o bicho, Para tomar bananas, se derrâmple員, deixe-se privar a chute, deixe-se baudela, deixe-se baudela, dada-baudela, todo é a palavra. Mas você deixa desolada o seu destino. Trabalhamento e outras pessoas ao seu momento, a trabalho está acontecendo, para o processo de lockdown, acas que você tem trabalhado no clube, pobres do teu lugar, então este trabalho tem acontecido com chute-cione, E aí de um ano mais o dia do mundo vai beber, mas eu mesmo tenho a lembrar de mim, que quando o creio ter mudança, ele corrida bem, se ele chegará nessa altura, você vê que eles morrem, então, 1,00 ,, 1,00 ,, 1,00 ,, 1,00 ,,1,00 , 1,00 ,, 1,00 ,,1,00 , 1,00 ,, 1,00 ,, 1,00 ,, 1,00 ,, 1,00 ,, 1,00 , ,, 1,00 ,, e agora ele é um Eles vão ficar em Lanca, quando eles ficaram com um homem, se eles ficaram com outras coisas, há um homem que ficaram com as pessoas que não estão vivendo. Mas eles não foram vivendo, 1,2,0,1,0,1,8,3,9,0. Alguém não foi morto, tudo foi morto, Lanca foi morto. Agora, vocês entendem que quando está morrendo, tudo foi morto. Então, veja que em 11 de novembro, em 18 dias, se tornou em 18 dias, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você já disse, ouvire, ou ouvir, não se dizer mais ou não, então, ele foi terminado. Então, você pode entender que o mundo está muito em um movimento. Agora, você pode entender isso. No ou brachamada e leitura, as pessoas de sântegas, e os sonhos de sântegas, então isso é a causa da vida. Então vocês entenderem, O que é essa coisa em todos os entendimentos? O que é o sântegas? O sântegas, mas o sântegas não se torna a ser livre, se torna a ser livre, o que é o sântegas? Por isso que, uma pessoa queoth-se conviverá-lo a primeira vez, não irá adornar e deine alma, nem irá beber, e nem irá abriu, não irá dar um bebê, durante qualquer quilômetro de Kasyar, até todos os vejamentos se desvados de Kasyar. Vocês díamanes que todos os vejamentos e de los vejamento. todos os que estão no mundo é bom, não é? Não se torna bem, se o sathyuk vai ser bem. E as sathyuk vão se dar. Então, o Guru-Maharaj quer dizer que o sathyuk vire. Mas o sathyuk é que o sathyuk é que o sathyuk vem com as pessoas, e, por isso, o que o sathyuk vai ficar com eles voltando para que o sathyuk fique. O que é isso? Então, a gente tem que entender e dizer, que o que as pessoas assistindo o sattu, assistindo o bom tempo, então, primeiro, você tem que entender que o trabalho está fazendo o Guru Maharaj. O Guru Maharaj, a gente tem que dizer muito antes, que ele disse para nós, que nós vamos fazer isso, nós vamos nos dar um nome. Então, eu tenho que fazer isso para nós. Nós temos que aprender também. Este Brothers Tr Arist Jahres소ada, Este Back会, Este frankly in понятно, este Kerry Jiméi e o direito do meu trabalho. E que vão يا direita? Estao seu conhecimento processo de conhecimento. Kita conhecera-te-la- eine Falma Soonha, e tem que aprender. Você conhece isso para mim use-te-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. e ele se mudou. A vida-atma é como um pessoal. O que Deus entendia, o que Deus entendia, ele conhecia que esse processo de ser relacionados, e que vissem ele, o que percebeu, ele rất promete. Para ele não se muda de uma diferença. Não há nada de um poder social, não há ninguém além de terotteir, não há ninguém em falar. Não há nada de ninguém. Não há nada de um idioma. Isso de Deus deve ser um objeto. Então você pode se entender que tudo o que o que a gente conhece a gente ou o que a gente não entende a gente, nós também estamos ouvindo a gente. Você pode se decidir que a gente conhece a gente também, vocês também fazem o que a gente conhece. O que é o que é o que é? eu quero falar do seu trabalho, eu quero falar também do seu trabalho. A grande coisa eu vou te contar, a qual a tua teclips é atua, para que a mente tem que se sentir a mente em seu corpo, então, veja, em dois minutos e um tempo, então, não pode falar muito sobre isso. Em 2 minutos e um tempo, não pode falar tudo em dois minutos, que você pode fazer isso. Quando você está em nosso ashram, você está indo para o trabalho, você está indo para o trabalho de dois, três, quatro dias, quando você está em dois, você vai ter que ouvir o sarsang. Quando você está em um momento, você vai ter muito tempo. Mas uma grande coisa, eu vou te contar. Olha, o corpo que você está em um corpo, é um corpo para o corpo. Quando a criança se tornou, ela se torna, o corpo, o corpo, se torna para o corpo, o corpo se torna. Quando você entra, quando essa criança se torna, ele não fica com um corpo para o corpo. Então, quando você tem que ter que... você vai ter que... que você tem que ter que... Tente que você se torna, quando a pessoa tivesse que ter que... é, então, eles fazem para ganhar a carne. Então, sempre não há carne de mulher, e sempre não há carne de jovens, enquanto carne é apenas uma, e apenas dois filhos de jovens, mas não há carne de jovens, porque uma alma é uma alma, uma alma é uma alma é uma alma, o que o que acontece hoje é o que acontece, o que acontece agora? O que acontece agora? Como se derrame com as mães, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, o que é que o homem trabalhado está sendo morto por isso que os homens são pessoas eles estão na busca os germados não há problema em que tilt a experiência que nós o quê nos falando nós falamos na busca amigas olá oh não 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 Se derrubar, ele disse-se que não me encomenda, a senhora me disse, que mal braço. Quando liga, o rei chegou à sombra, ele falou. E lui falou, rapaz, e aí ele me o pôsse, que você vai comprar minha mão? Diga, eu vou comprar minha mão. Ai, se, a senhora, vai me disser, a senhora vai documentar sua mão. Ela vai, que tiveram suas mãos, ela foi subindo. A senhora de que nós dissemos, que quem somos? E quem você é? Nós somos a senhora, nós somos a senhora, nós somos a senhora. Então não tem ideia do que a pessoa não resta. O que a pessoa não resta do que a sua boca, a sua filha, a sua filha, a sua filha, o que ela está do que a mulher era? Então essa é uma coisa que é uma desculpa, a pele e a pele da sua filha. Então se você entender, se você entender, se você entender, agora 50 pessoas atrás de ser. E a pele e a pele e a pele do que o que você entender. Então você não pode fazer isso, mas você pode entender as pessoas. Você é tão jovem que você é tão jovem, se você é tão jovem em um dia, se você é tão jovem, se você é tão jovem em um dia, e dois jovem também vão vir à sua culpa, deixem-se de você, então você vai ficar muito jovem. Você vai ficar jovem, então você vai ficar jovem. Não, você já viu onde os jovens, os jovens já estão chegando, e vocês vão ficar jovem e vamos ficar jovem em uma casa, e agora você vai ir ao �erro, nas hospitales, e os jovens estão em consultas, e você pode ser intensificado ou é que você é intensificado, você vai ficar mais intensificado e você vai ficar grande, e você vai ficar jovem, se você for a vida de novo, e você vai ficar os profissionais. Então, você pode perguntar sobre quantos profissionais eram, quantos profissionais eram, e mais mais profissionais, você vai encontrar com quem morreria. Então, se as doenças são desculpas, eles vão chegar agora. Agora, você já viu, este é um telor, o que é o ensinador, o que é o ensinador, então, você vai ter que ver, então, você vai ter que ver. Então, você não pode deixar eles, mas, você pode mudar de forma a pessoa que você pode mudar de comida. não beber para comer. Então, as pessoas estão ouvindo, eles são apenas se tornando. Então, não beber mais de uma mensagem. Não faça isso. Não faça isso. E não faça isso. E não faça isso. Eu digo que... Eu digo que... não terá essa ação. E o que você vai ter? Você pode entender, um pouco que seja bom estudando um filme contra a todos dentro. Do mundo. E então você pode entender o que o que você está fazendo. Você pode entender a lei, você pode ter mortes imitando. A mensagem da つとかos sentir de amor de ab Nigar Vá, da minha vida de amor e sozinha, então, amém. Então, desses competentes de continuar, Olha, crianças, entro, por isso que as pessoas que matam, cutam, e colocam em casa, mas colocam em mãos, comer, e comer, tudo bem. Para todos os nossos pares podem ser ligados. Por isso que não precisamos nos pares, não precisamos nos pagamentos, não precisamos nos picar, não precisamos nos picar, não precisamos nos picar. Essa é uma coisa para ser uma coisa. A gente hoje diz, Olha, a mansa a heart, chama a 불nade do que ele vai dar uma casa em água e ele vai virar um milho Enquanto duas mãos em uma mão de 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 um milho Quando o fogo fica caliente, quando o fogo fica caliente e vem de água, então o fogo fica caliente, então você entender que o prêmio de um sangue e o fevereiro, é uma coisa muito boa, não se pode comer no mactar. Agora não se pode comer mactar ou não, mactar não tem, não é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito feita, se tornando para os livros, para ser feita. Se forçar o sol, no lamento leva em cima, você vai se descer o nedo cheio pra no lamento. Vai ter os c других que o selho vem, uma mina, uma mina para ser renda e irá na água, então, a minha mina. Quando elas morrem, e fica no alto, eles vão comer todas as tais, Quando se desistir, eles estão comendo a gírdh e covua. Essa gírdh e covua só se tornou para comer um cachorra. A pequena maquora, que não se desistir, se desistir, se desistir e se tornou para comer. Você pode entender que não tem gírdh e covua só se desistir. O que é que é um cachorro? Eles se desistiram. Eles não vão comer, eles vão comer, Nós não damos a geladeira, não damos a geladeira, não, não damos a geladeira, não damos a geladeira, vamos, não damos a geladeira, irá a casar para o sangra. Sankar jim, nunca ganja-bhamu não peguei, ele depois de se chamar de sangue e chamar de sangue e chamar de sangue e chamar de sangue. Sankar jim, quer dizer, o que é isso? porque as pessoas virem do que um motivo que vamos não comer, a gente diz que o mundo é um problema, então o mundo quer comer, não é um problema, mas quanto a vida não há, por que você não quer comer sugar, por que você não terharia pesado, a doctor que diz que o mundo quer comer, se PSIQI, que o povo tem a peshado, o povo tem a peshado, então o povo tem que derrubar, mas o povo tem que dizer que o povo tem que comer, mas o povo tem que comer, mas as mãos de uma dor, quando o povo tem a peshado, então, a criança se tornará. O povo tem peshado, e quando o povo tem peshado, o povo tem peshado, Ainda vai não caindo! Vou fazer isso, posso vamos é sair. O que você tá fazendo? Você tem que fazer? e rupayá praça não se coloca e a coda sada já 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 liga dêta já já a 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 e o que fazer? A grandeza é a grandeza, e a grandeza é a grandeza. Isso é muito ruim. Então, veja, dizem que não se faça. Os adultos dizem que precisamos de estar com os bújurguos. Eles têm muito aprendido com os bújurguos. Os jovens, 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 eles gostam de estar. Os jovens, os jovens, os jovens que os jovens que têm uma das costas, os jovens não recuperam. Os jovens que as jovens, os jovens que eles têm um carro para o filho. Não precisa pedir. Agora a gente deve ter que ver mais dinheiro. Os jovens dizem que menos dinheiro. Os jovens dizem que menos dinheiro. Conheço de ter que ser menos dinheiro. E não, se tiver que desculpa, o que preciso de ter operação! Agora, uma vez operação, com a coltão, se refletirmos. Não é preciso do que faça no quarantine. Agora o dia. Agora o dia. Então o dia 3, o dia 3, o dia 3, porto e ir embora. Agora o médico disse. Depois de operarmos a sua volta, fazer umaussa chando, fazer uma botão, você precisa fazer uma massa baixa, você precisa nos pintar, você precisa fazer uma massa caltão. Quando você ainda afina a chanda, ou seja, os senhores não se tornam a operação. Então, então, deixa eu comprar aqui. A gente só tem de Hauden, de Hauden. É que ele entra no corpo. Quando eles se tornam, eles não se tornam, eles estão aumentando. Então, o que você vai comer, vai virar. Quando você não tem problemas, você vai precisar de um médico, você vai precisar de operação. Se você vai com o nisso, você vai precisar de Jesus, Se não forças a taxas, não forças a x�upadeira, não forças a solidão, não forças a xa, não forças a xa e deixou. Dibá-se por dentro, ou para comer, mas o Kutthá vem de comer, Badhia-se-badhia-tee, deixe de comer e deixe de comer, Ou para comer, deixe de comer, e deixe de comer, quando se torna, Quando se torna, você tem que comer. Você entende? 12 meses em 1 meses, quando se torna, e a gente vai levar a vida quando se alemão. E agora? Então, sempre se vê que se alguém é um aluno, é muito importante que a gente faz bem. Eles dizem que é um aluno, aluno quer dizer que o aluno quer dizer que seja um aluno, ou seja, na verdade, ou seja, você vai conseguir um aluno com um aluno. Então, você não pode fazer um aluno. Não pode fazer um aluno. Portanto, não acontece com paz, não acontece com paz, não acontece com paz. O trabalho que se tornou pequeno, não acontece com grande trabalho. O trabalho que não acontece com a terra, não acontece com a terra, o trabalho que se tornou com a mão. A Buddha permaneceu, morreu, quando ficava feliz, falava coisas, sobre isso sobre a informação comuns indescrições. Não me disse que ela foi um homem razão, então, um homem disse que você estava com medo, não me disse que ela não está com medo de alguém. Uma coisa de um dos amigos, a padre com ela, entrou um homem, e a mãe de um paternidade, tem dois 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 dois. A minha irmã de um descobertado, uma das três dois 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 dois, Eu disse, eu consigo ver, eu sempre quero ver, então eu vou ver, ver, a morte, eu vou ver, então eu vou ver, onde tem você, tiver a volta de 10 minutos para você, então eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, de repente, eu vou ver. Dele-se que ela tinha deixado, ela tinha tirado depois de ver, então ela tinha que iria postar agora, depois ela tinha que iria pular, então ela tinha que iria tiverem que iria para deixar, e aí ela tinha que iria para dar um nalil, 2 nalil, 3 nalil, 4 e 5 nalil. o que será o que será o que será? a 5 a.m tá de 5 a.m tá e a 5 a.m tá poucas em 21 milhas 1 milhas, toda a chuação, ele quer dizer que se tornou uma pequena 3 milhas. Eu falo em que as rendas ganhados. Lá Crescimia, se chamou de lakshimi. Se dá um followed, vai levar o traço de amor. Se você pegar uma grandeza, você vai ficar com medo. Você vai ficar com menos e vai ter que ver mais. Como se você ficar com medo, quando eu estava sentindo 10 vezes. Agora, 10 vezes a gente fica com medo, não precisa. Você pergunta o que aconteceu? Você disse que a pena se derrubar. A pena se derrubar, não é a pena. Então, você não vê que você está comendo, você está comendo, você está comendo, você está comendo, que modo... por que você está indo para o outro? você vai ficar com as pazes o que você estiver se tornando a ser? se você pegar a boca dele se pegar a boca não te dá dinheiro para comprar dinheiro se você quiser comprar dinheiro se você quiser comprar dinheiro então quando a Rupy está na Rupy então eles foram para comprar então não se torna se derrubar dinheiro quando você ganha a Rupy 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 7, shout- laut, na verdadeira, da verdadeira, na verdadeira, na verdadeira, na verdadeira, na verdadeira, no K воvado, no KSL, mesmo doido, Mas eles disseram que starte o ramadão e dê-não e não se torna. É uma grande trabalho de novo, mas eles disseram que já saiu o ramadão, e você tenta descer e dor sua vida, ter um corpo diferente, isso aí vai derrindo a família. Então, ele manda a todas elas. Por isso, tenho que dar ao ramadão. Onde está estão, quaseеди, não há muito, em cima, nesses lugares onde eles saem, não é o caminho de ir, 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 mas também foi no caminho. Os locais estão vindo a grandeza em grandes e grandes, e eles também foram námudas. 15 ou 16 países, eles também foram námudas, eles também foram námudas. Os locais estão sentados, eles também foram námudas. Eu não sei se quando eles vão deslizados, então onde eles vão fazer o que? Hoje eles não estão entendendo, você vai entender e você vai fazer as coisas no matter o mundo está indo com a humanidade, quando a gente se transformou, você já percebeu que você não vai a pessoa que não vai dar para nada, não deixe a casa para ela, não deixe a terra para a terra, não deixe a terra, não deixe a barnes, não deixe a barnes, não deixe para nada, então você tem um bom, você tem um bom, você tem um bom, você tem um bom a gente está pegando, porque você está olhando e obsessrando e sleep é muito importante é que você sẽ braceu em casa, paz e também vamos subterrângê, que nos bussать o nossoelleiro, o que é a forma de terça é a forma de terça de terça que a gente vai dar uma casa ou a criança, ela vai dar uma casa nós não fazemos ninguém a gente não fazemos a todos vivermos e todos nos fazemos e você vê que aqui não há um jadrã o que eu disse mas não disse que você não deixa a minha vida Porque vários alimentos que sabemos mesmo, nós queimos dizerIS. Quando divertemos os dharmos, depoiskolbaremos a melhorar folks. Mas ao seu talento não vai ter correntinha, sempre. Quieto em casa! Agora by essa ideia, você vai dizer isso! Como não pedia badataria, não quente para Lagaras para rotas aqui,ologicalidade líquida, P ключas de escuffas , Artes que comba a gente para Bloom para cicha contas, Vai se tornaから combinação, quando você vai levar tudo isso, você não precisa de avanças de excesses, você deve dar a sua vida, você deve dar uma vida, você deve deixar suas suas ruins, não seja malvado, quem você já comeu, com os homens, com os animais, com a outra mulher, com a outra mulher, com a outra mulher, com os carros do que ele e não tem que fazer isso deixe-se aqui e deixe-se para essa culpa e por isso, o Senhor será o melhor que você vai Daxira agora eu vou dizer o nome do Nama não vou dizer o nome do Nama que não se derrubar não tem nome do Nama que não há no Nama não vou dizer e o que é o nome do Nama quem se chama o nome, o nome, o nome vem o nome vem as instâncias e alem o nome, o nome é o nome, o nome é ou dizem que o nome é a instâncias ou o nome na mente que o nome nas nas as instâncias e as instâncias o nome, o nome é, o nome é, instâncias e ou a instâncias Então vou te dizer agora, me susto, me lembro me lembro, eu lembro que você deveria remember, lembro o que você não acorda por conta ou você seráhead-se aqui ou se findet ou não é possível para os pais ou se escreve-se ou depois publicamente ou deixe-se em algum lugar ou deixe-se ou não ou deixe-se o que quer dizer ou não a mensagem que você ou diz ou não ou não ou não see tape, record, não se lhe, se lhe da conta e se lhe dar à vista, não se lhe dar um problema, e não se lhe deu uma perdida, como este, não se lhe dar a falta de ajuda. Outhã de tudo que você vai dourar, você vai ir pela teoria, ir até os vassuntos, ir até os vassuntos, ir até os vassuntos, se você faz a darshan, se você faz a unir o indepiscire, então, você se vê a dresha, e percebem-se, e você se vê que se descanso. E você se vê a dresha e te dizem, se você se vê, você vai dar um conto. E depois, você se descanse, que se você se descanse, como se descanse no arrasado e se descanse, e se descanse, que não se descanse, Porque não se sentir mais sensível que não se sentir, não se sentir. Quando você não encontrava, você se sentir. Não se deixando. Não se deixando por alguém. Quem precisa ter, não se deixando por alguém. Quem precisa ouvir a coisa, não se deixando por alguém. Não se derruba. Depois, nós estamos tentando. Quanto de você pode dizer, mas não se deixando por alguém. Não se deixando por alguém. E assim que vocês sabem, eles vão te assustar, então, não se importa. Agora, vocês saberem três coisas. São Mheira, o Dhano e o Manajapan. Quem é o Manajapan? O Dihano é o Dhano. O Dhano é o Dhano? O Ano. E o Dhano é o Dhano. O Dhano é o Dhano. O Dhano é o Dhano em si, a Mhara. O Dhano é o Dhano. O Dhano é o Dhano. o nome dele é Bajan, Sumiram, Dhyan e Bajan. Entra outra coisa, três olhos, três olhos, três olhos, três olhos, três olhos, e três olhos. As pessoas estão olhando, como é isso? Um dois olhos fora, eles têm que mostrar uma coisa fora. Um olho dentro da vida, em um olho dentro da vida, que dizemos que a Atum Chakshu, a terceira sio-netra, eles precisam mostrar a sio-netra. E o sio-netra é o sio-netra, a sio-netra é o sio-netra. Então, vocês entendem, se você não permanece, eles precisam mostrar a sio-netra. Agora, a sio-netra é a sio-netra, ou seja, o conhecimento, eles precisam mostrar a sio-netra, os seus carros irão mecer. Então, eu os vejo o sio-netra, eles precisam mostrar a sio-netra. Sim, ele precisa do sio-netra. E o que acontece, vocês entendam que a sio-netra, e a sio-netra é o ouçanteLas, três. E as ouçantes, ou a sio-netra que ouçanteLas. e um corpo no телo de jvio do meu malha, a paz no condom, a paz nocione, a paz, a paz nocione, a paz nocione, as três almas estão, e três almas, um almas em um lado, um almas em um lado, e um almas, isso é o almas, o almas é da minha almas, e ela é a almas, e um almas nocione, está dentro, Então, a gente vê que um março deles, e um homem nessa vidaō재. A gente vê que um março antes de Dead. Então, eles não ficam interessados com todo mundo, tem que ter um março de tudo. Então, três acais, três acais, três acais. Então, eu dou uma djana e treza. Em cinco acais, cinco acais, cinco acais, e fazenda por cinco acais. Então, a tua acais é o uva. Este é o Gaurnaatmat que se levou a alma. As pessoas também colocaram o nome de Ram. O nome de Ram, tem que trabalhar em Ram, onde foi escrito em bivíšan, Ram, Lankajala, o nome de Ram, estava morto. O nome de Krishna, o nome de Krishna, O―― ‎ n kita garam como si Reha-Krishnam isu Die Sonra Enie Lepunto Oare Mi antai Ele veio surprete HD Ele teve um monte de brilhante O-, flesh сок e as Ewes O seu nome move soICO Vaheguru, Aniswamjur Nanarji ne jagaia, Radha Svami, Shurya Ji Maharaj ne jagaia Guru Maharaj ne jagaia, Jaya Goteo naam jagaia Naam como jagaia jata é, já bêbhi bata nein aapko Aap log Kahaan se jude hohe a Yer Nahi Malum Kahaan ke Shaktri apko chala rai ai, Yer Nahi Malum Khaan ke Shaktri apko chala rai e, Yer Nahi Malum Khaan ke Shaktri se jude ho Khaise jude ho Bahaut patle taar ke dvara Jata taar ke dvaraan se khe dvaraan Patle taar ke jude hohe a Jata 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 taar ke jude hohe a Yer Nahi Malik se Aap e se jude hohe a Aap te samjho, ta boho madadkar hohe a Iso liya kahte Vakt ke naam ki jaru oreti hai Samay ke, daaktor ki jaru oreti hai Dawa karane ke liye Aap samjho que o Senhor, o Senhor, o Senhor é necessário ter de estudar e estudar é assim por isso que seja linda é o nome de més o nome da vida, mas o nome da vida, o nome da vida é o nome da vida, não há problema, qualquer pessoa que seja falado, ou não, ou não, ou não, ou não que o nome da vida, ou não, ou não, se os velos estão em casa, os velos estão ficando, mas também se ficam atentos, e os velos estão ficando, os velos estão ficando, um, que eu também me lembre, um prazer em casa, o nome da vida, vai fazer o nome da vida. Agora devemos fazer o nome da vida, ou ele também, e também fazemos os seus filhos, e fazemos a forma de fazer, que não fazemos problemas. Uma hora em dia, uma hora. Isso fazemos. Isso também fazemos aos filhos. Se você acorda, se você acorda do nome do Jai Gurduo, se você acorda do nome do Jai Gurduo, se você acorda do nome do Jai Gurduo. Todos os filhos podem falar. O que você acha que você faz o que você faz? Quando você faz o bhojan, você faz o jai gurduo nome, faz o prasad, e depois faz o prasad, e faz o prasad. O bhojan faz o que você diz, faz o que você faz o que você faz, faz o prasad. Então, você faz prasad e faz o prasad. Olha, você fica bem. Então, você pode entender que esse é o teu nome onde vocêushava o teu nome Amr e cheves de estar a tal forma? Ele será capaz de entender um nome. Então nós estaremos fechados ao igual das pessoasanas. O que Freiheit do que você dizeruran são falas? Que parto a ditinha? Jai gurudev Jay gurudev Jai gurudev Jai Gurudev, Jai Gurudev De esse jeito, o que você não quer dizer, agora, você vai dar 5 nomes, 5 grupos, 5 grupos, 5 grupos, 5 grupos, As simply dizem rivero, Contén privacy, dejar aoorar e se matem, ar求 você, deixe senti em seu país. Just privacy, não há ditativo universal, e não nos poder bem, kê favorita a fazer a seu nome, vocês, sim. E eu vou falar a pouco quando vouUN, Eu vou fazer a berça. Então, você vai falar. Agora, eu vou fazer a berça. Então, você faz isso, você faz isso. Você faz isso. Quando a flor não vem, não se esqueça, não se esqueça, quando a flor não vem, não se esqueça de ver a luz. Não se esqueça de ver a flor. Qualquer que você faz isso, você faz o seu nome. A pessoa faz isso. A pessoa faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Então, 5 nomes, 5 ordem, 5 ordem. 5 sombra, 5 sombra. Quando você faz isso, você faz isso. Quem diz isso? 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 Agora, você faz isso. e tem que garantir. Esse nome vai e muito tempo. Quem diz que a flor está. Porque? Quem diz isso? Quem diz isso? Quem diz isso? você se diz, se forjaей, se forja de forma difícil ou para se forja, E em seguida de maneira natural que seja muito confortável, dêrg-se, se forja, você não use a louça dos meus, não use nada do que se forja quando você quiser. Um dia depois de uma hora da noite, você tem o que fazer se torne de pointe, você você tem a louça, não vai queira de alguma coisa do tempo, você tem o que eu não entrei o corpo, e você pensa que lhe descibados de alguém, você tem que se levante e descibado, você tem que se descibado, Depois de um dia, se descer. Se descer, descer e descer e descer. Se descer, se descer, se descer, o poder 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 de olhos do Draca e o que noël vai financiar, o que a gente vai passar. O que é realmente diferente? Até que o que é, qualquer coisa diz, que o poder ira para trás, o poder ir a cabeça, o poder ir a cabeça, o poder ir a cabeça, não se Guarante, não se Guarante! porque o que as pessoas são feitas, onde estão eles? quando eles eram feitas e não haviam ver, eles tinham feitas, então foi feita. se não se você não as vergonha. se você não as vergonhas, se você não as vergonhas, se você não as vergonhas, mas se você a vergonha, se você tem feita. e se você a vergonha, tem uma vez mais que você se sente. e alguém se sente com quem forneve, Então quando o amor vai ser feito, eles vão ver que eles foram criados para esse mundo, que foram criados no primeiro que eles foram criados, eles estão em torno a vida, eles vão poder encontrar, então vocês vão viver em falta de alguma coisa, não o mundo vai viver em falta de vida, não o dinheiro vai viver em falta de vida, o dinheiro vai ser feito, o mundo vai ser feito, então vocês vão viver em falta de vida, Nós não deixamos de deixar alguém, mas eles precisam dizer que cuidado para isso. O que você já fez, você já fez, mas agora vamos fazer isso. Quando as pessoas começaram a fazer isso, quando as pessoas começaram a fazer isso, O que ela ainda quer fazer isso? Isso é um caminho que eu quero fazer. É uma maneira como se eu quero fazer. Uma maneira que a gente não quer fazer isso. Você vê, uma casa está abrindo, a casa continua. Se uma casa está abrindo, ela vai mais a parte. Quem vai mais a casa? A casa vai mais a casa. A primeira casa vai abrir. Quando vai mais a casa. Então se você tem que precisar. Você vai mais para isso. em si, mas com um lugar para você colite a roupa em cima colite a roupa em cima não tem que ser diferente não com a cabeça se assim é refluxo colite a roupa em cima colite a roupa em cima se fosse uma roupa de solos seja um bolo, a roupa de solos colite a roupa em cima e colite a roupa em cima e veja com a cabeça com a cabeça do outro lado Você não pode ouvir o lugar, não se descanso a mente, não se descanso a mente. Quando a mão pode abrir, não se descanso. Temos os meus olhos em cima da mão, coloque nas a mão e coloque em mão. Coloque a mão e mexa, e dure a mão em olhos e acolhe. Veja como se a gente não se não ver, não se não ver, não se verá. É isso aí, porque está tudo, não se ver. Não se ver, 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 não se ver. Então, se inscreva no canal. E aí 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 Amém. 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 Obrigado.